Música Em 1995 era lançado o jogo Maui Malarde em Cold Shadow Joguei todos os jogos baseados no Pato Donald e esse é um dos meus favoritos Cold Shadow foi desenvolvido pela Eurocon e lançado pela Disney Interactive O jogo foi lançado para o Mega Drive, Super Nintendo em 1995 Em 1996 para o PC e em 1998 para o Game Boy A história do game se passa em uma ilha tropical O povo da ilha venera um ídolo chamado Shabum Shabum Que é tratado como o espírito protetor da ilha Um dia Shabum Shabum desapareceu, segundo a lenda E se o ídolo não for recuperado a ilha inteira vai explodir Para resolver o caso é chamado um dos detetives mais brilhantes das redondezas Seu nome é Maui Aqui nesse jogo seu nome não é Donald As investigações de Maui levam para o centro do treinamento ninja Neste centro de treinamento Maui é amaldiçoado com poderes do lendário ninja Cold Shadow Podendo contar com os poderes de Cold Shadow Maui deverá recorrer contra o tempo para achar o ídolo e impedir que ele exploda em mil pedaços Durante o jogo Donald pode assumir duas formas distintas A primeira, no caso Maui Forma que você começa o jogo Maui faz bem as bases como pular, atacar com sua pistola A pistola de Maui tem três tipos de tiro O tiro mais simples, o tiro infinito e mais o tiro de fogo e raio são contados Por isso, guarde-os para situações mais críticas A segunda forma de Donald é a forma de ninja, ou seja, Cold Shadow As habilidades de Cold são de invejar As principais armas de Cold são bastão que tem muitas utilidades Com seu bastão, Cold pode atacar seus inimigos Pode usá-lo para prender em paredes estreitas E usá-los também para se prender em argolas que fazem o bastão parecer um cipó Não serão em todas as fases que Maui poderá se transformar em Cold Shadow Para se transformar é preciso pegar pelo menos um disco ninja Uma vez tendo um disco ninja, basta apertar o botão X para se transformar Logo que se transforma Cold é um ninja faixa branca Conforme você coleta os discos ninja, o Cold pode aumentar a cor da faixa e vai mudando Quando estiver em 999 de poder ninja, Cold alcançará a faixa preta Para fazer os ataques especiais de Cold, é preciso usar o poder dos discos O golpe comum do bastão não gasta poder Mas se você apertar o botão de ataque três vezes, Cold executa uma sequência que vai gastar o poder dos discos coletados Outro ataque especial de Cold é o giro Apertando o L e R ou os dois botões juntos Cold vai dar um giro com o bastão Enquanto Cold estiver girando, o contador de poder vai diminuindo Por isso, esteja sempre coletando os discos para o problema nos momentos mais difíceis Os gráficos de Cold Shadow são impressionantes Parece até de fato um desenho animado da Disney Os cenários trazem detalhes muito interessantes Na primeira fase, você pode notar folhas secas sendo levadas para o vento Na terceira fase, o fundo da tela mostrando o céu à noite, muito bonito Mas com certeza a fase que mais merece de Stark é a quarta Os efeitos das lavas do vulcão, o vapor saindo das rochas, tudo ficando perfeito Os personagens também estão muito bons, Cold Shadow também ficou muito bem desenhado Seu kimono, tudo preto com uma faixa nos olhos E os outros ninhos do game também ficaram com uma ótima arte e com uma ótima animação Os efeitos sonoros são ótimos O som de tiros da arma de Maui, o som do bastão de Cold Shadow, dos ninjas, dos gritos de Maui Quando é atingido por um inimigo, foram tirados das vozes americanas de Donald Os efeitos sonoros são muito legais A trilha sonora também traz uma qualidade muito boa As músicas trazem um tema tropical e orientais Gosto bastante da música da quarta fase e da música da batalha final A Eurocon fez um trabalho digno de um game da geração 16 bits Os controles são um pouco duros Na maioria das vezes, os comandos demoram a responder Nos pulos, é ainda pior Se você pular de uma certa distância, muito grande Fica difícil ter certeza se vai chegar do outro lado Os comandos de Cold são ainda piores que de que Maui É muito comum Cold cair porque o bastão não prendeu em alguma argola Ou se você não executou uma sequência com rapidez, pode ser atingido por um ninja Em resumo, os controles são um ponto fraco desse jogo Há três níveis de dificuldade Ainda assim, mesmo que você esteja jogando no nível fácil, Cold Shadow traz um desafio bem grande Na segunda fase, você pode aprender todos os comandos de Cold E praticar para não ter grandes problemas nas horas em que precisar usar suas habilidades Em algumas fases, haverá chefes e eles não são muito difíceis de vencer Mas o chefe final é muito, mas muito difícil mesmo Os controles duros tornam tudo muito pior do que já é O jogo conta com passwords, mas para consegui-los, é preciso passar por uma fase bônus Nessa fase de bônus, é preciso coletar seis foguetes espalhados pela fase E se você não pegar os seis foguetes, o password não vai aparecer Maui Malardi em Cold Shadow é um excelente jogo A ideia de um jogo onde Pato Donald pode se transformar em um ninja Foi muito bem aceito pelos fãs do Pato Donald Com certeza, este é um dos games favoritos da maioria dos fãs Mesmo com controles ruins, Cold Shadow não é um game ruim Pelo contrário, qualquer fã do Pato mais mal-humorado dos desenhos animados Vai passar boas horas se divertindo com Malia Malardi em Cold Shadow Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir os vídeos Porque o canal, infelizmente, o YouTube está retendo o alcance dos vídeos Então, deixar seu like é imprescindível para o crescimento do canal Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Até mais Fui Fique com Deus